Para ele novamente, que estava com ele ali, era o Jorge, ele vai fazer a invenção de bola, buscando o Franklin lá do lado direito, invadiu a área, Franklin ganhou, tocou, fraquinho, fraquinho, parece que os jogadores já estão mais ambientalizados, uma falta mais dura ali em cima, por ali, o Vinícius, vem embora dentro da área, espalma ali o Moisés, vai ficar vivo, e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais, 8, 4, 43, 92, 57, se embora, Fabrício, vem aí o Maranhão, vai pintar cruzamento dentro da área, pediu o pênalti, Alto Center Martins, mecânica em geral, roubou a bola e bateu para o gol, o bola lá na ponta direita, vai chegando ali, o jogador que é o Franklin, é tentativa de gol, pode pintar cruzamento dentro da área, antes de chegar ali, no Jorge número 10, o Cavi limpou, dá marcação, tocou para o Fabrício, é o Maranhão pressionando, é o Maranhão no ataque, limpou, bom lance, vai bater para o gol, espalmou, de mil pessoas conectadas, então compartilha aí, diz aqui, que aqui tem muita emoção, Danúbio, se livrou do primeiro, do segundo dentro da área, pediu o pênalti, Gente, vamos passar de 500 likes, autorizado, vem aí o Iap, bola dentro da área, direto para as mãos do goleiro, tinha o Fabrício, ele toca com o Pablo, só agora o Fabrício, deu as costas para a marcação, devolveu aqui no meio para o Jorge, tem espaço, pode caprichar, bateu para o gol, ela quica ali na frente, O 10 e o 15, não se aproximaram, lá vai o Maranhão, vira aí o Juliardi, se livrou, limpou, tocou dentro da área, Danúbio, bateu, saiu o goleiro, é! O Maranhão já recupera, está vivo, esse é o Fabrício, passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, tem espaço, pode carimbar, pode fazer, um golaço, bateu, defendo! Agora a resposta é rápida, ia passando ali, em velocidade, o Pedro Vitor está vivo ainda, esse é o Batata, limpou, está dentro da área, passou pelo primeiro, tem espaço, bateu, vai fazer o gol, Iap, tocou! Gol! O Pedro Vitor está vivo ainda, esse é o Batata, limpou, está dentro da área, passou pelo primeiro, tem espaço, bateu, vai fazer o gol, Iap, tocou! Gol! Giliardi, cruzamento dentro da área, Danúbio, limpou, se livrou da marcação, bateu para o gol, travado! Vem aí o Vinícius, o Iap no ataque, deu certo ali, o cruzamento dentro da área do Guilherme, quase que dava para o... Caminhão de caçamba, das fontes de terraplanagem, dado o alô, Mr. Newton, vem aí o Marque, vinha com o... Desequilíbrio, vem, Marcel, o jogador que acha que sofreu a falta, nem reclamou não, aí foi falta, tá? Jorge, ele que arma todo o time do Maranhão, Atlético Clube, vem chamando responsabilidade com a bola, passou pelo primeiro, abriu espaço, bateu para o gol, espalma o Anderson! Olha o Maranhão, roubou a bola, Danúbio, mete o pé, vai embora, é contra-ataque perigoso, pode ser fatal, limpou, perdeu a bola, tinha que tocar antes para o Giliardi! Jorge, perna direita, na batida, quem sabe pode ser agora, vem embora dentro da área, sobe a marcação, tira, escurou de cabeça, sobra de bola com o Maranhão, tocou de cabeça ali o Giliardi, sem p... Participar da jogada aqui, o Jorge chamou na perna esquerda, vai cruzar dentro da área, Leone de cabeça, Fabrício bateu para o gol na trave, tá vivo ainda, opa! Um ataque, Jorge, limpou, Cavi, bateu de longe, ele não caprichou dessa... No meio, toca a bola com o Deiro, tabelou certinho, funcionou a tabela, caiu no chão ali, segundo e pelo terceiro, ele já passou, Danúbio passou pelo primeiro, E pela segunda marcação, agora com falta de ser arbitragem, é momento de perigo e sobe o som a torcida do Maranhão, Jorge, bateu, tirou ali o Núbio! Encarou a marcação de perna esquerda, bola dentro da área, Fabrício escurou, já estava aqui, por ali o Pedro, Danúbio na jogada, tocou, Fabrício vai encarar a marcação, limpou, legal, tocou na ponta direita para chegar daqui do Fontes, cruzamento, bola dentro da área, vem direto na venda! Bom zagueiro, bom zagueiro também, esse aí o Franklin, se livrou da marcação, chegou duro ali em cima, cabeça, vai analisar o jogo, toca e toca bem, põe ali o Fabrício para correr, Gilias se aproxima, Danúbio também se livrou da marcação, ali tem falta! Coloca esse volante, vem a batida do Maranhão Atlético Clube, direto para as mãos do goleiro, o Anderson da... que está inferior, ele não pensa, a tendência é se livrar da bola! É isso, vem aí o Maranhão, Fontes, cruzamento, dentro da área! O Alexandre recebe lá na ponta esquerda, o Fabrício, apontou, de perna direita, dentro da área, sobrou o Rodriguinho! Vai! O Alisson, melhor para a equipe, para a equipe do IAP, agora rouba o Rodriguinho, que participa, 9 de 2, toca a bola com o Fabrício! Fabrício, vai encarar a marcação, Fabrício, vai bater para o gol o Fabrício, no meio do caminho, ela toma outro rumo! Qualquer vitória, o time está classificado, empate é pênalti, Fabrício, perna direita, bola dentro da área, tocou de cabeça, sobrou! Olha o gol! Com a direita, 2 em cima dele, bola dentro da área, Palito, girou, olha o IAP, pode fazer o segundo, pode ser a gola! Vinícius, encarou a marcação, travou isso! 29, vai usar a perna esquerda, momento de perigo, partiu o Rodriguinho, bateu com o perigo! Vem aí o Alexandre, pedalou, perna esquerda, dentro da área, cruzou, passou por todo mundo! Breno! E o último toque, ele adiantou demais, chegou aqui o Maicon para fazer o domínio de bola para a equipe! 4 em colo, no ataque aqui, o Alexandre, tem espaço, bateu para o gol! Gol! 4 em colo, no ataque aqui, o Alexandre, tem espaço, bateu para o gol! Gol! Vai passando por todo mundo, deixando uma fila para trás, tocou do ladinho dele, recebeu aqui o número 8, que é o Teo, tocou para o Netinho, bateu para o gol, defende! 39 minutos! 1 a 1, resultado que vamos para os pênaltis, experimentou de longe! Perguntar a opinião de Robson quanto ao tempo, cruzamento, bola dentro da área, testou quase! Troca de óleo, injeção eletrônica e autopensas, localizado na rua do Cruzeiro, ao lado, quase 42 minutos! Atenção, torcedor do Maranhão, quem sabe pode ser agora! Já autorizado, Rodriguinho, perna à direita, bateu! Gol! Já autorizado, Rodriguinho, perna à direita, bateu! Gol! O faz bonito, tá solto o moleque! Tá solto! Passou a esquerdinha! Linha de fundo, vai pintar cruzamento dentro da área! Desviou para o lado, e o Alexandre quase que dava acesso! E Zé Vitor querendo entrar, mas quem vem é o Maranhão, dentro da área! Giliard, vai fazer o terceiro! Olha o gol! Na trave! Tem sobra, Giliard, tocou para trás! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Gol! Giliard, vai fazer o terceiro! Olha o gol! Na trave! Tem sobra, Giliard, tocou para trás! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bateu para o gol!